Zoroastra, como você é caprichosa. Eu nunca imaginei ter uma festa tão bem cuidada assim. Aliás, eu nunca imaginei ter festa nenhuma. De noivado você nunca teve. Ou teve, professor. Não, não. Eu já estava quase acostumado a ser um solteirão. Se não fosse a tua ajuda... É, a força que você deu pra mim e pra Thelma. Zoroastra, eu nunca vou conseguir agradecer a altura. Como não? Não, eu não quero ser madrinha desse casamento. Faço questão. E agora vai se arrumar. Trato de ficar bem bonito. Ai, 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 ai. Então, como é que estão os preparativos pra festa? Nossa! E você, mocinha? Eu sei que você deve estar com um problema muito grave de perturbando. Mas eu quero que você, por favor, não estrague a alegria da tua mãe nessa noite. É, se a Thelma perceber que você está triste. Ah, podem ficar tranquilas. Eu também quero ver minha mãe feliz. Ai, que cansada! Ai, ela chegou! Vamos! Estou me sentindo mais um trapo, viu? Mas nada que um bom banho não resolva. Então vem comigo, mãe, que eu vou te ajudar a se arrumar e você vai ficar linda pro noivado. Olha, eu já vi entusiasmo de mãe e de noiva. Mas de filha e de noiva é a primeira vez. Vamos lá. Mais uma vez eu vou precisar do teu corpo. Mas não te preocupes. Eu o devolverei em bom estado para ti. Eu também vou tomar cuidado com o seu corpo, Boris. Essa incômoda troca de almas muito em breve chegará ao fim. Teu destino está mais próximo do que imaginas. Eu não sei se fico feliz ou apavorado com essa notícia. Tudo vai depender do meu estado de espírito. Mas como a minha história com o Lívia terá o final feliz, tu podes ter a esperança de ter um destino menos trágico. O que vai acontecer de tão importante essa noite? Ei, não é por usar teu corpo que eu tenho que te dar satisfações. Mas posso te adiantar que será uma noite muito, muito especial. E coisas inesperadas poderão acontecer. Tudo certo então, Mirtes? Tá bom, olha, eu quero uma boa mesa. Hoje é uma ocasião muito especial. É o aniversário da Marta. Tá bem. Desculpa ter ligado assim em cima da hora que a gente decidiu tudo agora mesmo, tá? Tá bem. Tá certo. Até mais tarde. Estou pronta. Podemos ir quando você quiser. Você está muito bonita. Queria poder me ver para saber se você está falando a verdade. Eu estou. Eu nunca te vi tão linda. Pelo jeito que a sua respiração mudou, eu acho que você está sendo sincero. Viu? Eu tenho talentos que você desconhecia. Eu sei interpretar respirações. Bom, é. Aqui tem uma lembrancinha de última hora. Ah. O que será? Aqui. Olha. Que coisa é um colar. Tão delicado. É. Sim, me desculpe. Eu não sei escolher muito bem essas coisas. Também não tive muito tempo, não é? É. Mas é lindo. Eu acho que é lindo. É. Do jeito que eu gosto. Você coloca pra mim? Claro. Por favor. É. Esse fecho aqui é muito pequeno. É. 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 Mas vai com calma. Não tenha pressa. Esse... Esse... Perfume. Perfume. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Amém